A paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Sejam bem-vindos. 40. Como se chamam os anjos excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno? Os anjos excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno chamam-se demônios e o seu chefe chama-se Lúcifer ou Satanás. 41. Os demônios podem fazer-nos algum mal? Sim, os demônios podem fazer muito mal à alma e ao corpo se Deus lhes der licença, sobretudo tentando-nos a pecar. 42. Por que nos tentam os demônios? Os demônios tentam-nos pela inveja que nos tem e que lhes faz desejar a nossa eterna condenação e por ódio a Deus, cuja imagem em nós resplandece. E Deus permite as tentações, a fim de que nós, vencendo-as com a sua graça, pratiquemos as virtudes e alcancemos merecimentos para o céu. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixe seu like, comentário e compartilhe com seus amigos. A paz de Cristo e o amor de Maria.